Te deram com quem? Conselho, a Priscila que acabou de receber mensagem desde essa foto. Que escroto. Senta aqui. Eu tô com a perna assim. Sabe por que eu tô com a perna assim? Que merda é? S-W-E-L. Conta pra mim. Eu recebi. Olha só, eu recebi. Vai falando. Eu vou falar porque eu falei com a Índia. Não, tá só que você vai ficar. Não, é sério, olha só. Você me traiu. Oi, gente. Oi, gente. Sejam bem-vindos no nosso vídeo aqui do canal. Gente, é o seguinte. Então fala embaixo. A porta tá aberta. Deixa lá a Priscila. Gente, eu dou conta de fechar a perna. Olha só como é que tá. Até dou conta, mas demora um pouquinho mais. Até pra fazer vídeo aí, a gente tá precisando de cúmplice. Mas a gente não pode fechar a porta. Ó, é o seguinte. Hoje eu vou trollar as meninas. Só que eu precisei de uma das meninas pra me ajudar com essa trollagem. É, porque ninguém ia acreditar, né? É, gente. Que eu vou trollar as meninas dizendo que o WL não me traiu. Tipo, ele não me traiu, tá, gente? Pelo amor de Deus, tá, gente? Pelo menos não vai tacar hate no menino à toa aí, não, tá? O WL é uma pessoa que a NG brinca de fazer trisal qualquer coisa do gênero. Ele vem pro teste. Já fecha a cara. Gente, ele fica bolado. Eu vou falar. Não tem um vídeo lá de TPP. Ele ficou bolado comigo, tá? Você entra? Ele leva muita sério. Ele leva muita sério. Ele falou assim, eu falando que... Mas eu falei que você quebra fulana. É, mas aí se fosse da minha boca... Menino, qual o problema? Enfim. Ele não brinca com essas coisas. Ele não... Nós não acreditaremos se fosse... Assim, que ele me trairia. Gente, ele não me traiu, tá? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu falei pra gente, na hora que ela me falou da ideia do vídeo, eu falei assim, as meninas não vão acreditar. Aí ela, então você me ajuda. É. Aí eu tô aqui pra o quê? Pra me ajudar. Pra botar a menha. Gente, é o seguinte, ó. Dá muito like aqui embaixo. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu vou chamar aqui a Isa Paoli, a Colin e a Ana Jo. Ana Jo, nova moradora da mansão de Natal. E eu vou falar o seguinte. Que eu peguei uma conversa. Na verdade, não. Vou falar que a Priscila me deu uma conversa de uma amiga dela. Que mandou, porque sabe que a Priscila é minha amiga. E essa amiga mandou um print de uma conversa. E a Aurelis da Bruelly trocou uma ideia com ela. E eu vou estar chorando. E você vai ter que ativar seu modo atriz, tá? Eu vou chorar, gente. Eu vou chorar. Como se a Bruelly tivesse, assim, me traído. Quase traído. E incorpora que ele me traiu. Eu vou incorporar que ele me traiu, gente. Vocês vão ver como eu ficaria se ele tivesse me traído. São as pessoas tocando nervosas. Depois do nervoso com a Bruelly, eles não entenderam nada. O coitado tem nada a ver com isso. Mas é lindo. Porque eu não falei pra mim que eu vou fazer traí de novo. E se ele entra aqui do nada aqui agora? Com elas aqui dentro, você vai brigar com ele. Elas vão brigar com ele, tenho certeza. Elas vão ficar bravas com ele. Mas enfim, tomar a ver além. Elas acima da Bruelly e da Bruelly. Não entenderam nada. Vou posicionar aqui. Elas acima da Bruelly. O que é que tá acontecendo? Isso é mentira. E se ele entrar aqui, você tem que falar. É verdade. Eu vi. Você entra na brincadeira. Amiga, eu vou afirmar tudo até a morte. Até você falar, chega. Tá bom. Gente, ó, teve uma trollagem que eu fiz aqui com a Priscila. E com a Gabi. E quem mais tá participando da cola. Entrando em cima da Bruelly. Tá muito engraçado. Foi esse vídeo que tá aparecendo aqui no card. Depois que acabar esse vídeo, vocês vão assistir lá. Mas agora, vambora. Posso ir nas câmeras aqui. Mandar mensagem pras meninas. E elas vão entrar. Pode mandar. Entra a garante pontinha. Por causa da calcinha. Por causa da calcinha. Desculpa, gente. Então, gente, a gente já chamou elas. Vai incorporar. Ele é uma escrava. Ele é nossa amiga. Tá tudo bem. Olha que difícil. Amiga, você é um mulherão da puta, amiga. Não fica assim. Eu tô sabendo assim, como quem tem coragem. Amiga, será que eu não acorde a pé? Não sei, gente. Fecha essa porta, por favor. O que é o senhor? O que é o senhor? O meu senhor? O que é o senhor? A minha amiga, fecha, por favor. Eu te trago um reino. Não sei. A Priscila que acabou de receber a mensagem. Fecha essa porta. Que escroto. Senta aqui. Eu tô com a perna assim. Só porque eu tô com a perna assim. Olha, uma amiga minha. Senta. Gente, eu só ia buscar um salto. Gente, pelo amor de Deus. O que é isso? Minha amiga minha me mandou uma conversa. Que uma amiga dela... Tipo assim, essa minha amiga tem uma amiga. Tá conversando com a WL. E aí ela foi lá e... E como sabe que essa amiga da Ingrid? E essa amiga dela mandou com ela. Tipo, olha. E aí, essa minha amiga me mandou os prêmios. Você vai mostrar pra ele? Eu mostrei. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Gente, ele fica... Ele fica bacana. Gente. Agora eu vim só buscar um salto pra ver um conteúdo. Não, não. Porque é tão bom. É lógico. Amiga, se você achasse mesmo se fosse pela perna. Se por uma perna faz isso. Imagina o dia de um cara com ele. Não, não tem nada de tudo. Não tem nada dele. Eu faço de tudo por ele. Vocês sabem. Não tem nada de tudo por mim. E a gente fica pagando o dia de dia que tá com raiva por causa de... Falando que não faz trisal. Eu faria trisal qualquer coisa. Tipo, eu sou muito de boa pra conversar. Porque que ele fez isso comigo. Mas não tem nada a ver com a sua perna. Não tem a ver com o cara pernê. Eu vou te chamar. Foi caldê. Eu vou te chamar. Fiz foda. Ai que pra mim. Perna, foi uma manha. Ai que pra mim. Eu não vou te chamar. Eu não vou te chamar. Eu vou te chamar. Eu estou com certeza. E eu vou te chamar de faça. É uma manha. Não tem nada pra mim. Eu não vou te chamar. Aqui não tem nada de ver com uma perna. Eu vou te chamar. Eles são os piores. Ele mandou nude pra ela, ela mandou nude pra ele. E ela já mandou tudo. Falou o que tá aí, gente. Falou o que tá... Nunca, porque ele é muito fofo. Não, eu nunca, ele vai ver isso, WL. Ele mandou assim, tipo... Ai, peraí que agora não dá, que a English tá vindo aqui. Eu não sei nem assim. Falando, falando... A menina na minha casa. Na sua casa. Na minha casa. Falando que quando fosse pra São Paulo ia... Amiga, você tá vendo que pequenas coisas dizem alguma coisa. Por isso que ele elogiou o meu short. Amiga! Não tem cabelo, mas eu nem... Isso não ajuda! Não, amiga, mas isso foi zero maldade. Ele falou, tipo, eu achei, mas agora eu acho que ele tem maldade com a Colin sim. E o que você vai fazer? Porque agora a gente tá na mesma casa. Eu vou terminar com ele, gente. Eu não vou ficar com ele. Você vai falar da verdade? Não, amiga, você não quer conversar com ele. Eu não sei, eu não... Você não quer conversar com ele pra entender a história primeiro, amiga? Eu acho que é verdade. Não, mas não tem no print. Amiga, e quando que na verdade tem print de nude? Então, é uma coisa que é verdade. Mas nem é antigo, porque dá pra saber. Que foi de agora, gente. Mas é antigo. Foi dessas roupas novas que ele comprou. Ele mandando foto, tipo, é a foto dele. Foto aberta sem... Com essa roupa nova que ele comprou, esse giz que ele não foi naquela loja lá. Pro seu aniversário. Nossa, mas ele é um fingido, porque ele se faz o dia inteiro. E eu nunca imaginei que ele me trairia, sabe? Vamos pegar ele no palco. Eu também acusamei lá pra vocês conversarem. Que conversar? Não conversar nada não. Não conversar, eu só quero terminar com ele e ver minha vida. Não tem conversa, amiga. Tá tudo printado, não tem o que ele falar, não tem o que discutir. É gente conhecida ainda. Muito bonita, famosa. Ah, não vou falar, né? Porque ela já se conhece, é muito famosa. Então, ela dupla relação. Amiga não, ela rendeu, porque ela sabia que namorava. Se fosse você olhar pra stories agora. Ela mandou os prints pra essa amiga, pra essa amiga minha me mandar. Porque ela sabia que namorava na história. Mas pra ela, elas eram conhecidas. Você já viu ela? Então, ela tem de propósito. Não, assim, não amiga. Já viu ela. Ela te conhece, sabe que vocês namoram. Será que a gente já ficaram? Amiga. Amiga, mas pra mim não precisa de ficar com essa transição. Mas eu já... Amiga, você levou ela pra sua casa, como que eles não ficaram? Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Amiga, eu acho que você conversa com ele. Não pra se resolver, mas no mínimo tirar limpo. Eu acho que você tem que conversar, não. Eu acho que você tem que dar uns bons tacos. Eu acho que eu vou terminar com ele. Acho que eu vou terminar com ele. Eu vou terminar com ele. Eu vou esperar ele entrar aqui no quarto, eu vou terminar com ele. Se eu não merece isso, mas eu acho... O que vocês acham que eu tenho que fazer, gente? Bater nele. Não, não me alter. A gente não sabe perder sua razão. É. Hoje, pensa que tem sua razão. É. Porque você não bateu. Não vale a pena. Não vale a pena. Não. Ou assim é assim. Não. Não. Você tem que chamar ele. Não quero fazer assim, por favor. Não. Não perca a razão. Você precisa se decidir nesse nível. Amiga, cuidado pra você não bater na sua perna. Você tem que virar, chamar ele, falar que você desculpeu tudo. Escutar as desculpas que ele vai dar, que ele vai dar desculpa, mas você tem que saber que você não merece isso. Por favor, ele alaguei todo mundo. Por favor. Mas você acreditava que valia a pena, amiga. Amiga, eu penso nele pegando outra pessoa. Lógico que ele não te ama. Mas ele tá pegando outra pessoa. Eu sei que ele foi bebida agora sim. Vocês não acham, gente? Gente, fala com ela. Eu não vou em vez de WL. Vai sim. Ele viveu tantos anos sem ele, bicha. Eu não sei que eu consigo. Não consegue. Virou um exorcista, minha amiga. Você sabe como é difícil. Eu sei. Mas ninguém joga de amor. O que mais é chique. Eu não consigo nem botar uma calcinha. Que minha mulher não tava junto. Mas a gente tá mais junto. Uma semana. E a gente ajuda. Uma semana, essa perna sua tá boa. Cuidado pra eu cair. Ai, gente, eu não sei mais o que eu faço. Eu sou um inferno. Será que a gente chama ele aqui? Vai ficar nóis assim, ó. Eu quero. E já chamei ele lá. Porque se eu for, não vou ter paciência. Pois, você chamei ele bem sério. Pra gente já entender. Ele chegar nesse clima e declarar o vídeo dele. Peraí. Pronto, gente, vai. Que merda é essa, WL? Conta pra gente. Olha só. Vai falando. Eu vou falar porque eu falei com a Indy. Não, essa era. Olha, essa daqui. Você me traiu. Eu te trai onde? Não sei. Você me traiu da minha casa. Eu me irrito. Nem chora assim, pai. Mentira. Mentira, mentira. Mentira. Mentira, mentira. Mentira, mentira. Mentira, mentira. Mentira, mentira. Mentira, mentira. Mentira, mentira. Isso que você não quer ouvir... Sai! Ele sabe tanto o que quer que não quer nem ouvir. Tem o print também. Por que ninguém foge tanto das conversas? Calma, calma. Eu vou falar porque fui eu que falei com ela. A Priscila que me falou e me mostrou print e áudio. Uma amiga minha... Uma amiga minha me mandou um tanto de print de você conversar com a amiga dela. Enquanto você tá com a amiga, gente. Quando? De agosto. De agosto. De agosto. De agosto. E no dia que eu estiviste que você foi para a igreja de São Paulo, você foi na casa dela, você levou a menina? Que eu fui para a casa da amiga? Ah, quando você levou a menina lá? Mas a avó só quer ver os stories do meu telefone? Ah, mas a menina já pagou. Cadê? Uma prova. A menina não tirou foto na casa da amiga e ela brotou? Eu vou ensinar pra eu provar, porque não tem como provar, porque isso não existe. Tá bom. Então a menina brotou lá. Ela descobriu a senha e não foi você que levou. Sendo que você conversa com ela. Será que eu vou contar igual? Pai do A.W.L. 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 Agora minha amiga é louca. Ela forjou as conversas. O louca não. O louca é a menina que fez isso. Ela fez vontade com você. Me mostra? Ela forjou todas as conversas. Eu já não me lembro. Tem até a notícia. Ela forjou as conversas. Você tem coragem de olhar no meu olho e falar que não traiu? É mentira. Agora a mulher que é doida. Ela é doida. Ela é doida. Ela acha que ela é doida. Ela é até famosa. Famosa é doida. É famosa é doida. Porque não existe. Não aconteceu. Se você for pra internet com ela, eu acho que o povo vai acreditar nela. Então é melhor você falar com a gente aqui. A Priscila ia vir com esse sprint à toa. E eu vi. É tudo verdade. Você acha que eu tô errado de mostrar? Ela é minha amiga. Eu tenho que mostrar. Pode. Me mostra. Tá no salão da Linde. Me mostra. Se ela quiser te dar o salão da Linde. Eu ia botar no salão. Mas volta aqui. Volta aqui. Por que você não assume que você me traiu como? Porque não existe isso. Eu te trai como? É muito mais bonito você falar. Eu vou precisar te trair. Olha você. Se você pegar e você falar a verdade aqui agora. Se você assumir a verdade aqui agora. Eu não vou em stories te expor. Tá bom então. Vai lá no stories. Pode. Não aconteceu. Você acredita nela? Com foto print. Então me mostra foto print. Você acredita nela? Não existe. Eu não sei nem porque eu tô pedindo pra ver. Porque não existe. Você acredita nela? Amiga. Se tem foto, amor. Se tem print. Uma foto fala mais que meu falar. Uma foto fala mais que meu falar. Sim. Eu contrato alguém. Não existe. Para você. Você fez eu largar. Largar a minha vida de solteiro. Eu já te dei. Eu já te dei. Eu já te dei motivo um pouco. Então não existe. Mas não mesmo. Gente, não acredito. Eu nem consegui fazer suavecinha. Eu não sei. Não fiz nada. Você fica o dia inteiro fazendo comitinha dela. A igreja machucada. Exatamente. Eu tomei minha perna. Eu tomei minha perna. Eu tomei minha perna. Vai pra sua perna. Então não existe. Eu tomei minha perna. E falo assim follow. 突o em Eu tomei minha perna. No outro lado só eu. Eu conguntei. Eu tomei dollarolari até qual você faça pernaffada assim. Eu tomei minha perna. É ela de viajo ficar a pernafola aqui. Eu tomei minha perna. Gente, eu tomei amor. Vocês ficaram do lado das mulheres. Mas é por isso aí, é por isso aí que quando acontece esse bagulho com mulheres, a gente toma no c***, porque quando é pra acontecer, mas é por isso aí, ó, é mentira, é tudo mentira, e elas estão inventando, aí quando acontece de verdade, ninguém acredita nas mulheres. Por culpa dessas raparigas velhas, é tudo culpa de vocês. Meninas, sejam mais unidas, mas não sejam essas raparigas. Olha o que elas estão no meu lado, gente, eu quero agradecer, eu odeio, tá, porque eu achei muito fofo. Atriz chorando pra p***, gente, mas eu ia chorar assim. Eu ia com a malhação. Ai, eu fiquei com a malhação. Foi uma hora que a Emíria começou a chorar, foi assim, na hora que a Emíria conseguiu encontrar a Emíria chorando de novo. E ela começou a chorar e eu ia olhar pra cara da Priscila pensando, por que você tá rindo, mas eu fiquei amiga. Não é puro. Você tava parecendo a Emily Rose. Pessoal, esse foi aqui o vídeo de hoje. Chega, 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 todo mundo chegando. Quero agradecer, tá bom, vocês? Vocês foram muito fofas de ter ficado no meu lado. Eu aposto, vocês esperavam... É o mínimo, né? Bom, gente, fiquei feliz demais. Então, o canal de todo mundo tá aqui na descrição, o canal da Broly também, o canal das meninas. É isso, um beijo de todos vocês. Sempre fica do lado das mulheres, independente de qualquer coisa. É isso, é sobre isso. É sobre isso. Um beijo e... Deixa o like. Deixa o like.